Fala galera, tudo certinho? Estamos aqui, a gente acabou de jogar uma partida de Duel of Sword Island, ok? É um jogo da Pandasaur, ele é uma versão reduzida, né? Pra dois jogadores, por assim dizer, da Duel of Sword Island, né? E o jogo, ele segue aquela temática bem bacana com aquela identidade visual que a gente já conhece do Duel of Sword Island, né? E ele continua também sendo um jogo onde a gente vai administrar os parques, onde a gente vai ter que atrair visitantes, aumentando o nosso nível de excitação, por assim dizer? O Excitement Level, né? Empolgação. Empolgação também é uma palavra boa. E a gente vai utilizar isso para atrair visitantes. O jogo, ele é uma corrida pra ver quem consegue chegar a um determinado número de pontos de visitantes e você vai ativar o trigger do final do jogo. Quem tiver mais pontos de visitantes, que são os pontos de vitória, vai ganhar a partida. E o jogo, ele tem a pegada que geral já conhece. Tem aquela mesma identidade visual, seguindo aquela mesma padronagem das cartas. O que é interessante aqui é que, como ele é um jogo em uma versão reduzida, a gente não tem tantas informações, os tabuleiros não são enormes. E a gente não tem as peças de atração, não temos as peças de dinossauro, o que a gente tem é apenas cartas, onde, na parte de cima, elas representam os dinossauros e, na parte de baixo, representam as atrações. Ok? Para quem já está acostumado com o jogo, já conhece esses símbolos. Aqui em cima são os DNAs que são necessários para você poder fazer o dinossauro. Aqui embaixo é o nível de diversão que você vai atrair. Aqui é o número de visitantes no final do jogo. Aqui é o nível de ameaça que vai ser aplicado sempre que você construir um dinossauro. E aqui embaixo as informações com relação às atrações. Quanto que custa para você poder baixar. Os ícones relacionados ao tipo. E aqui o nome. Se tivesse algum ponto de vitória atribuído, ficaria nesse canto. E a gente, no momento que a gente for construir essa carta, a gente vai ou colocar em cima do tabuleiro, mostrando que nós estamos criando os dinossauros, ou a gente vai colocar na parte de baixo do tabuleiro, mostrando que a gente, no caso, está criando essas atrações aqui. E o jogo se desenrola de uma parte bem parecida. Primeiro, a gente vai ganhar um dinheiro. Beleza? É a fase do dinheiro. É a fase que se chama de income. A gente vai ganhar, cada jogador, três moedas, na verdade. E para cada vez que você tiver um nível de empolgação, você vai avançando. Cada vez que você passar por um símbolo desse, você ganha dois adicionais. Além disso, no seu parque, para cada atração que você tiver com esse símbolo, você vai ganhar mais um também. Tirando isso, ainda na fase do income, cada jogador vai receber uma carta, que são as cartas principais para a gente poder construir dinossauro ou atração. Começa com uma única carta. E a gente vai ganhar mais uma carta adicional para cada ícone que a gente tiver de atração de merchandising. Aqui, nesse caso, são dois ícones. Se eu tivesse isso aqui no meu parque, eu ganharia três cartas logo no começo do jogo. Depois que a gente passa nessa fase de income, a gente vai ter a segunda fase que a gente preparar a parte do draft aqui, que é bem interessante. O jogador inicial vai comprar cinco dados de um pool, que vem direto do saquinho. Seguindo o módulo básico também, ele já começa com esse saquinho bem bacana. A gente vai comprar dos oito dados. Vamos comprar cinco dados, vamos rolar e vamos alocar aqui em cima. E o jogador inicial também vai comprar da pilha de cartas de especialistas. Ele vai comprar três cartas. Ele vai escolher duas para colocar na parte do draft. E uma dessas aqui vai embora. O especialista funciona de uma forma bem parecida com os outros especialistas do jogo do Dinosaur Island. A diferença é que ele tem uma situação extra aqui, que no caso ele te mostra um efeito quando você o descarta. Então quando você, na fase do draft, pegar a carta do especialista, você pode colocá-lo na sua área do seu parque, ainda com um limite de três, ou você pode simplesmente descartar o especialista e realizar a ação que tiver aqui embaixo. E também cada especialista, ele possui agora também um threat level. Porque se ele sobrar no final, ele é que vai aumentar também o nível de perigo. Cada vez que a gente escolher um dado, a gente vai passar para a ficha de baixo, já apontando que aquele dado foi selecionado. Diferente do Dinosaur Island, o DueloSaur, quando a gente faz o setup, a gente escolhe também, na verdade é sorteado, o que eles chamam de block twist, que são esses bônus que são marcados com os dados. É bacana porque aqui no momento em que você faz o setup, você, o primeiro jogador, vai deixar o setup pronto, mas é o segundo jogador que vai começar pegando. Então, já é interessante, porque você já tem que deixar alguma coisa boa, mas nem tão boa assim, porque senão você já vai começar com um bônus excelente para o teu adversário. Já tem que começar a pensar nisso. Depois que a gente passa nessa fase de draft, aí a gente tem a fase de construção, que é bem parecida mesmo com o jogo, onde a gente vai utilizar os nossos DNAs, que a gente pega DNAs principalmente com os dados na fase de draft, que esses dados vão dar para a gente os recursos para a gente poder fazer a construção dos nossos dinossauros. Então, na terceira fase, a gente vai utilizar os DNAs que estiverem no nosso banco para a gente poder fazer a receita do dinossauro. E a gente pode baixar o dinossauro, a gente pode vender DNA, a gente pode aumentar o nível de segurança, porque o nível de segurança também vai variar de acordo com os dinossauros que você tiver na mesa. Depois que a gente encerra essa fase de construção, aí a gente vai ter a fase final do jogo, que é onde a gente vai pegar o nosso nível de diversão e vamos fazer a pontuação de visitantes igual ao nosso nível de diversão. Então, numa situação como essa, que eu tivesse 5 de nível de diversão, eu ganharia 5 visitantes e assim o jogo vai fluindo. Diferente do outro jogo, em que você tem cartas de objetivos a serem cumpridas, aqui você tem na própria trilha marcando 25 pontos para um jogo pequeno, 35 para um jogo médio e 45 para um jogo longo. O que você achou do Dinosaur Island? Eu gostei bastante, gostei mais dele do que da versão para 2 do Dinosaur Island. Ele não tem a questão de tirar os visitantes do saquinho, que era o que me incomodava muito, porque adicionava um fator sorte muito grande no jogo que não conseguia ser compensado muito bem. Então, ele melhora essa questão de sorte, né? Praticamente tudo no Dinosaur Island você consegue controlar, consegue compensar. Eu achei bem mais compensado, digamos assim. Balanceado. Você consegue funcionar, consegue correr mais, né? Porque o jogo é uma corrida em relação ao adversário. É importante sempre construir algo no decorrer do jogo, não deixar o seu oponente correr na frente, né? Construir na sua frente. Uma coisa que me fez falta, eu acho que essas fichinhas de plot twist, eu acho que elas poderiam ser... Mudadas também a cada rodada. Modificadas a cada rodada. Eu acho que seria bem interessante. Fora isso, o jogo é lindo como o Dinosaur Island e eu gostei muito da implementação dele para 2 e de como eles fizeram essa questão das cartas. Eu achei muito bacana. Que facilitaram bastante. Apesar disso, é um jogo que ainda se espalha muito na mesa. Sim, ele ocupa muito espaço na mesa, tá? Apesar de vir numa caixa pequena, ele demanda um espaço muito grande porque cada um tem que botar o seu próprio tablô pessoal, mais o tabuleiro de pontos de vitória, mais o tabuleiro de draft e as cartas ficam todas abertas. Eu gostei muito do jogo, eu achei ele muito bom, eu achei ele uma versão levemente diferente e eu achei até um pouco melhor do que a versão básica. ele funciona muito bem para 2 jogadores e quando você termina ainda, quando você atinge essa pontuação, você ativa o final do jogo, termina a rodada e você vai pontuar tudo nas suas cartas que tiver ponto de visitante, você vai pontuar, transformando tudo isso em ponto de vitória. Então é um jogo que você efetivamente faz muito ponto ao final da partida. E você além de pontuar com as cartas de dinossauro, com as cartas de atração, você ainda pontua com o set collection maroto. Então tudo te dá ponto de vitória nesse jogo. Eu achei ele muito bacana, eu achei ele uma excelente versão, uma excelente aquisição. Eu totalmente recomendo, acho excelente o jogo. Recomendo muito e ainda tem modo solo, viu? Exatamente. A gente não jogou ainda modo solo, mas deve ser bem bacana. Para quem está precisando de uma excelente aquisição de jogo solo, já fica a recomendação. Ou jogo para 2 jogadores, porra, já, para mim já é top. E aí